Fala ai seus motocas, tudo bem com vocês? Estou aqui na correria que eu tenho que entregar um suporte daqui a pouco e é longe, é lá perto do Grajaú, muito longe. Bom, estou aqui com o suporte, vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui tem o suporte, tem o suporte T-Mac também, aqui a fita para me fechar as caixas e aqui as capinhas. Eu só tenho duas rosas agora, as outras são tudo lilás, acho que é lilás aqui. A preta acabou, tem mais preta, vou ter que comprar mais preta. E aqui são os suportes, eu vou fechar as caixinhas, vou fazer uma entrega. Essas caixinhas são só para enviar para o correio, aí quando eu faço entrega pessoalmente eu não coloco na caixinha não, tá? E é isso aí pessoal, fazendo pedido aqui na cidade de São Paulo, como eu já falei, em toda a grana de São Paulo, pode fazer aí, eu entrego pessoalmente, eu não tenho ninguém para entregar, eu mesmo vou aí e entrego pessoalmente, se não for muito longe, se for muito longe eu não entrego, eu não entrego de moto, eu vou na estação, como eu já falei, por exemplo, a pessoa mora na grana de São Paulo, aí eu vou de metrô e de trem, entrego na estação mais próximo da casa da pessoa, a pessoa vai na estação, eu entrego e volto, sem sair da estação, beleza? Para diminuir custo, é porque eu não cobro o feto, então fica difícil eu descer e pagar outra passagem para voltar, aí não tem condições. Ir de moto também, daqui, se eu vá lá, sei lá, para a Suzano de moto, vou gastar, você é louco, vou gastar muito gasolina, tendo em vista que quando eu vou com o suporte, quando eu vou com o suporte na BEG, eu não posso estar trabalhando com a BEG, a BEG vai cheia de suporte, eu não posso trabalhar, então aí seria um deslocamento só para levar o suporte, então isso aí sairia caro para mim, aí eu prefiro ir de metrô, num lugar que são mais distantes e de trem, tá? Mas se for perto, eu mesmo entrego pessoalmente, beleza? Se não quiser fazer o pedido no site, lá no loja.pedorazendo.com.br, faz pelo WhatsApp ou pelo Instagram, pode me pedir, beleza? Que eu levo pessoalmente na sua casa. Valeu, estamos juntos! Chegando aqui no pedido... Cara, quando eu olho o tamanho do pedido, eu vejo que é só um sanduíchezinho que o cara pediu. O sanduíchezinho que o cara pediu, pediu pelo aplicativo. Fazer o que, né? Vamos ver aqui. O carro cedo eu não instalei ainda, hein? Ah tá, está instalado. Achei que não tinha instalado ainda. Vamos ver para onde é que vai? Vamos. Vire à esquerda. Vamos embora, o Königkeiten do explicar. Vire à esquerda. J Concel chão aqui, vem Speechader. Bom, aí sim, assim que eu estava passando aqui na frente do samba, eu entrei e quando eu fui pegar, um sanduíche só, deve ser promoção, quando o cara pega um sanduíche assim, daquele bem pequenininho, é promoção, porque só o valor da entrega é o valor do sanduíche praticamente, que é nove reais o sanduíche, a entrega é seis. Sim, pessoal, e sobre esse aplicativo novo de passageiro que foi liberado em São Paulo, o Picável, falar um pouquinho sobre ele hoje, eu realmente fiz o cadastro, vou fazer um teste para ver como é, mas eu realmente tenho medo, sinceramente eu não tenho, eu já trabalhei com isso em Maceió, não era um aplicativo, em Maceió tem mototaxi, então a pessoa chama um mototaxi normal, lá com a mão e tal, e chama o mototaxi, isso em Maceió, só que em Maceió, você chamando é uma coisa, porque você está vendo a pessoa chamando ali, você aceita, você para se você quiser, certo, você para se você quiser, e eu só parava mais para a mulher, eu não pegava homem, isso é um preconceito, é, pode chamar como você quiser, mas pega homem é arriscado, é muito perigoso, até que mulher arriscada também o que havia muitos assaltos lá, que era a mulher que ia, a mulher ia, levava o cara para um lugar, quando chegava lá, o cara assaltava, mas aí você, é, com mulher é mais fácil você lidar, porque a mulher, ela não, ela praticamente não assalta, ela leva para alguém assaltar, leva para um local, é, no Arapuca e você cai, né, mas aí você pode perceber que você cair fora antes, né, no caso do homem não, pô, ele nas suas costas, a menina está aqui atrás, você não está vendo nada, bota uma arma, pede para você entregar a moto, pronto, aí acontece, só que é o seguinte, assalto acontece em qualquer lugar, aqui em São Paulo mesmo, você pode ser assaltado de várias formas, você pode ser assaltado na rua, em qualquer lugar, então, acontece, eu vou fazer um teste, vou fazer um teste, vou ver como é que vai acontecer, se vai dar tudo certinho ou não, se der certo, se tiver um bom valor, aí, aí eu faço o aplicativo, né, está liberado, se a justiça liberou, tudo bem, eu não tinha feito antes, porque, eu não tinha feito antes, porque era proibido, então, se era proibido, eu não vou me meter, né, faz o celular novo aqui, é muito escuro, não dá pra você ver nada aqui, tem que fazer uma configuração aqui, que eu possa ver a tela direitinho, porque eu não estou vendo nada, está tudo escuro aqui, ver se eu consigo alterar aqui, alterar o brilho, não consigo. Eu comprei esse celular da Samsung, porque o da Samsung era melhor pra mim, porque eu trabalho com gravação, então, ele tem um microfone muito bom, você grava na rua e tal, tem uma câmera muito boa, só que tem um porém, a tela dele tem muito brilho, você não consegue ver, eu estou aqui, não estou conseguindo ver nada, 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 vou ver se eu acho uma configuração boa pra mim conseguir ver alguma coisa aqui, senão eu vou ter que trocar, vou ter que comprar uma Motorola, hein, não vou ficar com, sei lá, eu não posso ver nada aqui, está muito escuro, não é rico mesmo. E é isso aí, eu conheço um YouTube daqui de Santo André, que ele faz o aplicativo, entendeu? Aí ele posta vídeo lá, ele fazendo tudo, é legal e tal, nunca aconteceu nada com ele, graças a Deus, mas vamos ver como é que vai ser essa nova modalidade aí, e vamos ver quanto é que paga também, né? Vamos ver se ela paga mais do que os aplicativos ou não, pelo aplicativo de delivery, porque o aplicativo de delivery está um caso sério, velho. Por exemplo, o iFood aqui está pagando melhorzinho, mas a Uber Eats, meu Jesus. O iFood aqui está pagando melhorzinho, velho, 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 velho. Olá, tá? Não conhece o Jonathan? Jonathan? Sim. Ah, eu acho que ele deve... Eu vou perguntar, você está bom? Tudo bem, ok. Então, eu cheguei aqui, é uma obra, né? O rapaz que pediu não está por aqui, vamos ver se ele chega. Jonathan? Isso. Está gravando, não tem algum problema, Jonathan? Não, não tem problema. Valeu, Jonathan. Bom apetite. Obrigado. Pessoal, voltando aqui bem rapidinho, só para me ler aqui uns comentarizinhos, para não passar em branco, rapidinho aqui, está vendo? MotoVlogsBH. Deus abençoe seu tampo no YouTube. Valeu, MotoVlogsBH. Regio STO. Teria para Moto G6 Player? Ainda não, mas se você quiser, eu posso trazer uma remessa para Moto G6 Player, tá beleza? Roberto Costa. Boa noite. Como conseguiu cadastrar sua Factor 125? Não está aparecendo para cadastrar. Aí eu não sei, porque no meu aparece. Então é normal, eu coloco lá e aparecem todas as opções, tá? Thiago Bruno Saldinha. Como você consegue ver o mapa da linha do tempo? É só ir lá na linha do tempo, que é a minha linha do tempo. Você vê o mapa, beleza? MC Sorriso. Manda um salve no próximo vídeo. Beleza, MC Sorriso? Salve aí, mano. Quando eu estiver na moto, eu vou mandar outro salve para a galera aí, beleza? David Ferreira. Boa tarde. Parceiro David Cruz das Almas Bahia. Um abraço para a Cruz das Almas Bahia. Não fui lá ainda, não conheço, mas dizem que é bonito. Rafael Soares. Sai dessa exploração aí, mano. Deus me livre, Uber Eats. É isso aí. Quem tem outra opção, vai lá. Quem não tem, fica na Uber Eats. Eduardo Motoboy. Salve, salve, Eduardo. Lá de Vitória, Espírito Santo. Beleza. Samuel Veloso. Vomir toca cachorro. Tem que ser mais humilde. É isso aí. Deixa o cara. Eu prefiro nem comentar sobre ele, não. Mauro Motoka. Um salve para a Mauro Motoka, do canal Mauro Motoka aí. Valeu. Júnior Ninga. Boa tarde. Eu queria saber quanto custa uma bag da Uber. 50 reais. Pelo menos na Uber, né? Se você comprar na rua aí, vai ser o preço que o cara quiser cobrar. Um conselho contra a multa na calçada, meu amigo. Todos nós temos aquele receio quando entrega a surpresa. É. Ele falou aqui para você colocar a moto virada, a placa para dentro, não para a rua. É. Isso é uma boa, né? Mas quando os caras passam de moto, eles descem da moto e mutam do mesmo jeito. Machado Rabiscado. Jesus Amado. Já era. Deu um aperto no coração. Isso ele falou sobre o celular que caiu. Mas pelo menos ele sobreviveu, né? José Helio Monte de Número. Pensava que esse problema de ter dia de não tocar no aplicativo era só aqui em Fortaleza. Não, tem em qualquer lugar. Botou o cachorro e deixou a fama subir na cabeça. É. Acontece. É difícil a prova teórica do Detran. Eu não sei. A minha tem muito tempo que eu fiz. Eu não sei como é que está agora, né? Quantos tempos... Quanto tempo... Quem foi que falou? Foi HPXMP. Tiago Bryan. Quanto tempo mora em São Paulo? Há um ano. Estou um ano em São Paulo. Um ano... É, um ano em São Paulo. Mais de um ano já, né? O Anley Kleiber. Meu mano, vem para a vitória. É isso aí. Está lá a votação, né? Quero ver qual vai ser a cidade mais votada. A CSPokePlayer. Esse vídeo foi bom para a gente aprender a não reclamar do que temos. Porque é melhor você ter um equipamento simples do que um probleminha. É isso aí. Tiago Sotani. Deu ruim? Nada. Deu, foi sorte. Que o carro não passou por cima. É verdade. Tive muita sorte mesmo. Poderia ter passado por cima. Deixa eu ligar essa luz aqui. Estou com a luz só de um lado só. Se eu tiver essas duas luzes, eu tenho que comprar a outra para colocar do outro lado. Porque está do lado só aqui. Mas dá um brilho de caminhãozinho. Dog Fun. Passei por essa situação com suporte na bike. O celular caiu no asfalto. Peguei a tempo. É isso aí, Dog Man. Muda a sapato de freio. Quem foi que falou? Pereira de Boche. É isso aí. Vamos mudar mesmo. Mas eu gosto daquele barulhinho. É isso aí, pessoal. Lendo aqui alguns comentários. Depois eu vou ler mais. Quando eu for fazer no próximo vídeo, eu vou ler mais outros comentários da galera aí. Mandar um salve para a galera aí. Na votação. Vou mostrar aqui o quadro da votação. Como é que está. A votação para ver qual é a cidade que eu vou no próximo mês. Está aqui embaixo na aba comunidade. Vai lá. E você vota também. Beleza? Vamos seguir com o vídeo. Estou testando a nova moda da data. Que é colocar o microfone fora do capacete. Vamos ver se vai funcionar. Esse negócio está apagando a tela toda hora chato. Tem alguma promoção? R$6,00. R$6,00. R$9,00 tem. Dá boa ainda mais. R$3,00 a promoção. Olha o outro erro aqui. Sai e deixei a porcaria da chave na moto. Rapaz, não comete isso, não. Não faça isso, não. Isso é perigoso. Eu vou ter que entrar ali agora. Vamos fazer um corte. Eu não vou até o final disso aqui mesmo. Só colocar aqui no mapa. Vou fazer um teste para ver se esse microfone vai funcionar. E se a câmera também está na boa posição. Porque eu mudei a posição da câmera aqui. Nem sei se ela vai pegar bem ou não. Então é isso aí, pessoal. Mais uma entreguinha básica de hoje. Super rapidinho. Só para fazer um teste mesmo. Como está funcionando no novo formato que eu coloquei o microfone. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui abaixo. Deixa o seu joinha que vai ajudar bastante a gente. E ativa o sininho. Porque se você não ativar o sininho, você não vai receber os vídeos do canal. Beleza? É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um beijo no coração. Fique na paz e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.